Oi queridos alunos chegamos na questão número 26 estamos no material de apoio parte 2 material de apoio parte 2 baixe lá no link de apostilo parte 2 vamos a primeira questão dessa aula é questão 26 diz o seguinte Marcelo quer comprar um televisor novo a olhar o preço do aparelho ele pensou para comprar esse televisor precisarei do dobro da quantia que possuo mais 48 reais se o televisor que Marcelo quer comprar custa 486 reais qual é em reais a quantia que ele possui bem para a solução vai ser muito simples olha o que ele falou para comprar esse televisor precisarei do dobro da quantia que possuo mais 48 reais se o televisor que Marcelo quer comprar custa 486 reais qual é em reais a quantia que ele possui a vamos a solução solução eu quero saber a quantia que o Marcelo possui então para isso eu vou supor que o Marcelo possui x reais então suponha que o Marcelo possui x reais esta é a quantia que o Marcelo possui eu quero saber o x Marcelo diz o seguinte para comprar esse televisor precisarei do dobro da quantia que possui possui quer dizer ele precisa do dobro ele precisa de 2x mais mais 48 reais precisa de 2x mais 48 reais para comprar aquela TV mas ele falou que essa TV custa 480 reais quer dizer 2x mais 48 tem que ser igual a quatrocentos e oitenta e oitenta e seis reais queremos achar o valor de x basta resolver essa equação vamos resolver 2x é igual a esse quatrocentos e oitenta e seis reais vamos passar o mais 48 para o outro lado fica menos 48 e oito e oitenta e oito portanto dois x é igual a quatrocentos e oitenta e seis menos 48 quatrocentos e e oito essa conta é fácil de fazer da quatrocentos e trinta e oito dois x é igual a quatrocentos e trinta e oito quanto vale o x quatrocentos e trinta e oito esse dois que está multiplicando vai para lá dividindo o x é quatrocentos e 438 dividido por 2 e 438 dividido por 2 vai dar vai dar 219 isso quer dizer que o marcelo possui 219 reais esta é a quantia que o marcelo possui ele possui 219 reais e a pergunta do problema era se o trevisor do marcelo quer comprar a custa 486 qual é em reais a quantia que o marcelo possui ele possui 219 reais a alternativa correta é a alternativa da letra c de casa resposta a questão 26 é a letra c 26 é a letra c 219 reais portanto a alternativa correta é a letra c essa foi a questão número 26 no material 2 espero que você tenha acompanhado vamos ficando por aqui uma boa sorte e bons estudos e até a próxima questão obrigado e até lá obrigado e até lá abençoo Obrigado.